Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Dragon Scroll para Playstation 4 a 4K? Vamos fazer a diferença agora. Então, quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metal E Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo. E mano, redes sociais na descrição, basta curtir, seguir e fazer um regaço aí e ser feliz. Porque mano, estamos precisando aí de vocês aí seguir. Tweets, TV, as lives, Mixer, vamos ter também o Instagram, página oficial e o Twitter. O Twitter é o lugar principal que vocês devem seguir para a gente estar mandando para vocês todas as notificações dos vídeos. Bom galera, eu particularmente vou falar um pouco desse jogo aqui, que é o Dragon Scroll. Que é um dos jogos, no caso é um jogo em RPG, em 2D. Ele tem um sistema de aventura medieval, onde você tem um sistema de espada, luta e tal. Ele foi produzido principalmente para as plataformas Playstation 3 e PS Vita. Aqui a data galera, em 2013 ele foi lançado. Só que agora vai vir uma versão a 4K, sim, 1080p e 4K para Playstation 4 Pro. E isso daí galera, é decorrente das nossas inovações na qualidade gráfica. Jogos remasterizados não é novidade para todo mundo. Todo mundo sabe que jogo remasterizado sempre está saindo. Muitas pessoas criticam, outras concordam, outras gostam. Então, vai de gosto para gosto. Eu vou deixar o vídeo passando para vocês e vou ler a matéria na íntegra para vocês verem, tá? Vamos lá. O lançamento de Dragon Scroll Pro está quase aqui. Seja você um veterano com centenas de horas de jogo original ou um novato buscando riquezas e glória. Há muito o que esperar da versão remasterizada para PS4 no dia 15 de maio. A equipe de Vanilla War, no caso, que é a produtora que fez, fez todo o esforço possível para garantir que Dragon Scroll Pro mantém o visual de conto de fadas do jogo original. Atualizando tudo para 4K. É possível ver o resultado do trabalho deles no vídeo que você está vendo agora. Uma comparação de 1080 versus 4K. 4K não é a única coisa que Dragon Scroll Pro terá de novo. A trilha sonora foi completamente composta pelo lendário compositor de músicas para videogame Hitoshi Sakimoto. Foi regravada ao vivo com uma orquestra. A regravação traz vida à nova história e faz você se imergir mais na história. Bom, galera, então, basicamente é isso daí. O jogo vai estar saindo agora no dia 15 de maio. Um jogo excelente. Ele foi originalmente feito. E também tem aquela sistemática onde você pode fazer o quê? Eu vou tentar colocar os áudios aí, mas vai ser meio difícil estar baixando esse áudio. Mas tem a trilha original normal, né? A trilha sonora normal. E tem a trilha composta refeita, né? Então, tem como você opinar, né? Por exemplo, ó, eu quero jogar o jogo com a trilha original do jogo. Do primeiro jogo que saiu. Tem como. Ah, eu quero não. Eu quero escutar a nova trilha sonora. Então, você consegue mudar no menu de opções. Mas lembrando, galera, que sempre o original sempre dá um som de nostalgia. Então, pra quem jogou esse jogo, gosta de aventura, gosta de caça ao tesouro, gosta de riqueza, fama, mano, o jogo tá aí. Dia 15 de maio é o jogo que vai ser lançado aí pra PlayStation 4. Então, mano, já sabe, né? Like no vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer. E, mano, a comparação aí, vocês viram que é absurda. Muda demais. 4K pra 1080 é o bicho. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer. Com mais um vídeo pra vocês e fui.